já deixou de fazer algum concurso por causa da matemática você é aquele candidato que fala que matemática não é de deus então esse vídeo é pra você sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal para quem não me conhece sou o professor marcão e junto com o professor renato fundamos o matemática para passar e o famoso método mpp nesse vídeo de hoje aqui ó aprendam os cinco assuntos mais cobrados de matemática para qualquer concurso vamos lá com força em pra cima deles e não deixe o inimigo agir juntos conseguiremos essa vaga eu tenho certeza disso beleza mas antes né de começarmos a nossa aula a gente precisa trocar aquela idéia então se você é aquele aluno né aquele candidato pessimista né que vive falando aí que matemática não é de deus né ou né ou até mesmo né olha o edital né tá todo empolgado aí olha lá o edital caramba tem matemática cara hoje hoje vamos dar um basta nisso né de forma definitiva vamos dar um basta nisso você hoje vai perder o medo né da matemática você vai perder esse medo né hoje na matemática com esses cinco assuntos né com essas cinco dicas matadoras nós vamos acabar com todos os meandros que cercam aí a matemática ou os principais né vamos dizer assim os principais tá legal então hoje vai ser um divisor de águas hoje você vai ter uma outra né visão né da matemática hoje vai abrir aí com certeza outros horizontes aí pra você você vai criar né aquela autoridade vai deixar de ser essa pessoa pessimista cara e vai cair para dentro hoje vai ser vamos dizer assim a mudança né vai ser o start pra você mudar a história da sua vida com a matemática mas antes de começarmos a nossa aula eu preciso né eu sempre falo isso eu preciso compartilhar com vocês né mais um relato de um membro da família mpp porque somos um time né tanto nas vitórias quanto nas derrotas eu sempre falo o fracasso preste atenção nisso que eu tô te falando o fracasso é o primeiro passo para o sucesso lembre-se disso né então chegou a hora da gente virar essa chave e cara simbora vamos dar uma olhadinha nesse depoimento que é muito bacana né do Wesley né vamos lá acompanha a gente aí já algum tempo e eu tava devendo a esse depoimento pra ele vamos lá olha que depoimento legal oi marcão e renato gostaria de dizer que passei em dois concursos públicos para a mesma empresa né pro garu né se nem se é assim que se fala sei que é da prefeitura de guarulhos primeiro cargo de ajudante né geral 50 vagas e o outro nem para auxiliar de serviços gerais 150 vagas fiquei na posição 39 das 50 e 16 das 150 vagas ajudante eram 15 de matemática e 15 de português gabaritei matemática auxiliar eram 10 de matemática 10 de português e 10 acredito de atualidade aí ele colocou aqui ó gabaritei matemática muito obrigado me sinto muito honrado por fazer parte da família MPP são apenas meus primeiros degraus de muitos que pretendo conquistar abração um dia espero conhecê-los pessoalmente Wesley então cara isso aí é degrau ele tá indo degrau a degrau conseguiu lá a primeira conquista passou para esse concurso já mudou a história da vida dele né já mudou a história da vida dele vergonha não trabalhar então cara estudou e passou para esse concurso legal passou para o concurso agora ele vai ter mais recursos e vai continuar investindo na carreira dele e vai degrau a degrau daqui a pouco com certeza ele vai chegar no objetivo dele beleza então essa história do Wesley ela é muito bacana porque ela mostra né as etapas são etapas ele venceu a primeira etapa né e com certeza ele vai continuar estudando que eu já conversei com ele e ele tá empolgado e essa foi a primeira se Deus quiser né de várias conquistas que esse cara né que é um batalhador né vai conseguir com a nossa ajuda com o MPP beleza muito legal a história do Wesley né então vamos lá simbora sem mais delongas vamos começar o nosso aulão de matemática para qualquer concurso né esse é o nosso título matemática para concursos vamos lá tá aqui as nossas redes sociais tá aí a do Renato né siga-nos né nas nossas redes sociais e agora as minhas beleza e agora de verdade pessoal ó caneta e papel na mão bola rolando sem mais delongas simbora só um pequeno aviso muito ligeiro cara não deixe de baixar o material da aula né baixando o material da aula você automaticamente entra para a nossa lista VIP MPP entrando para a nossa lista VIP você passa a receber aí no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos todas as segundas e quintas cara baixou o material já automático você já tá na nossa lista VIP ah Marcão eu olhei aqui também o link do módulo completo de matemática queria saber mais informações no final da aula a gente troca aquela ideia maneira beleza agora de verdade simbora vamos lá para a nossa primeira questão então cinco assuntos não é isso né que a gente colocou o primeiro deles pessoal que tá em todo concurso que tem matemática é frações cara frações falou em matemática falou em frações e o aluno erra sempre esse tipo de questão na prova com essa dica matadora que vamos passar aqui pra você né através do método MPP você nunca mais vai errar uma questão dessa vamos lá simbora duas empreiteiras tá aqui ó duas empreiteiras realizarão conjuntamente uma obra de pavimentação de estradas na cidade de são bernardo do campo em uma dessas obras uma das empreiteiras pavimentou três quintos de uma estrada beleza e a outra os trinta e seis quilômetros restantes tudo lindo em relação a referida estrada pode ser dizer que sua extensão vamos lá pessoal eu sei que a tua mão tá coçando aí pra usar o x né você quer equacionar já é uma tendência chama de x mete a mão monta uma equação e se embora só que aqui pessoal a gente vai fazer de uma forma diferente eu vou te ensinar um outro caminho através do método MPP vamos lá eu vou te ensinar a trabalhar exatamente com as frações esquece essa coisa de variável esquece o x né presta atenção aqui no método beleza vamos lá então a primeira empreiteira olha como é fácil vamos lá a primeira ela fez o que ela fez o que três quintos de uma estrada beleza ela fez três quintos e a segunda ela fez os trinta e seis quilômetros restantes e ele quer saber a extensão dessa estrada a questão já tá morta vamos lá se a primeira fez três quintos qual é a fração da estrada que a segunda fez ah Marcos ela fez trinta e seis quilômetros legal só que eu tô te perguntando o que ela fez em fração né por quê vamos lá caneta e papel na mão eu quero que você escreva aí no bate papo vamos lá poder da palavra olha o que eu vou falar ó vamos lá anota aí apareceu o igual encontra o total repetindo apareceu o igual apareceu o igual encontra o total já automático não troca ideia quando apareceu o igual num passe de mágicas vamos encontrar o que o total então apareceu o igual encontra o total vamos lá olha como é fácil se a primeira fez três quintos o que que sobrou em fração para a segunda dois quintos sim ou não se a primeira fez três quintos dois quintos a segunda fez quanto dois quintos aí pessoal qual é a lógica pô trinta e seis quilômetros é igual a quanto a dois quintos e o que que eu mandei você escrever aí apareceu o igual encontra o quê o total então é exatamente isso e isso que vamos fazer que vamos fazer agora apareceu o igual encontra o quê o total se a primeira fez três quintos o que que sobrou para a segunda dois quintos então qual é a lógica disso que trinta e seis quilômetros é igual a quanto dois quintos apareceu o igual apareceu o igual encontra o quê o total agora a gente vai encontrar a extensão da estrada olha que legal como é que a gente vai fazer isso marcão vamos lá pega o valor aí segue uma lógica pega o valor 36 ó pega o valor e divide pelo de cima pega o valor divide pelo de cima o resultado você multiplica pelo de baixo vamos seguir aqui a lógica vamos seguir aqui o método 36 ó 36 dividido por 2 vai dar quanto 18 18 vezes 5 vai dar quanto 90 90 o quê? quilômetros divide pelo de cima e o resultado multiplica pelo de baixo sempre olhando aqui o valor né da estrada a extensão dela é de quanto? 90 quilômetros gabarito letra C com o passar do tempo com a prática você mata esse tipo de questão de cabeça se faz até de cabeça por quê? vamos lá 36 dividido por 2 18 18 vezes 5 90 não dava igual você fazer de cabeça dava tá legal? então esse é o macete de frações divide pelo de cima o resultado multiplica pelo de baixo repetindo apareceu igual encontra o quê? o total beleza? gostaram dessa dica? então simbora vou tomar uma aguinha aqui e já vou passar aqui para a próxima questão Marcão sensacional simbora vamos lá pra cima deles deixa eu apagar aqui a próxima questãozinha né? um tema certeiro também em várias provas é a razão e proporção né? não poderia faltar aqui né? opa caiu aqui o apagador rapaz é o inimigo agindo aqui na nossa aula não acredito nisso o apagador rapaz soltou o apagador aqui é o inimigo agindo aqui na nossa aula vamos lá em uma grande né? em uma enquete perdão em uma enquete cada pessoa deveria escolher um dentre o prato doce e salgado tá aqui entre o prato doce ou salgado um grupo de 168 pessoas participou da enquete e observou-se ó a palavrinha mágica que a razão entre o número de votos de prato salgado e o número de votos de prato doce foi 5 céticos beleza aí ele vai criar uma historinha dentre aqueles que votaram no prato doce o número de pessoas que deveriam trocar sua escolha para que essa razão se tornasse né? passasse a ser de 3 para 1 é igual então vamos lá pessoal qual é a primeira situação né? questãozinha eu vou resolvê-la por partes são duas situações ele tá me dando ali duas razões então eu tenho dois casos então o primeiro caso qual é o primeiro caso? a razão 5 céticos né? 168 pessoas e tá nessa proporção aí de 5 para 7 então como é que a gente monta isso? vamos lá eu tenho que obedecer a ordem da questão ó razão é uma divisão então vai ter um cara em cima e um cara embaixo ó razão entre o prato salgado e o prato doce é quanto? 5 céticos então vamos lá salgado vai tá pro doce vou colocar aqui ó primeiro caso né? vou até colocar aqui o primeiro caso salgado vai tá pro doce assim como o 5 está para quanto? para 7 método MPP questão de razão coloco o K que vem a solução não é isso? então eu coloco o K em cima e coloco o K embaixo né? constante de proporcionalidade o K tem esse nomezinho de batismo é uma constante né? então eu vou colocar todo mundo em função desse cara então ó salgado ó vai ser igual a 5K e o doce vai ser igual a 7K aí eu tô resolvendo aqui o primeiro caso vamos lá como é que ficaria o primeiro caso salgado mais 2 tem que dar quanto? 1 meia 8 então 5K mais 7K engole o choro e se embora é igual a 1 meia 8 12K é igual a 1 meia 8 K vai ser igual a 1 meia 8 dividido por 12 42 não por 12 é isso? simplificando aqui por 4 vai dar divisível por 4 vai dar 42 e embaixo vai dar 3 42 dividido por 3 vai dar 14 beleza? então a minha constante de proporcionalidade no primeiro caso ela vale quanto? 14 14 aí ficou fácil salgado pessoas que escolheram o prato salgado 5K 5 vezes 14 vai dar 70 não é isso? sim ou não? ó 14 né? tudo lindo 7K 7 vezes 14 vai dar 98 vai dar 98 não é isso? vai dar 28 vão dar 2 7 vezes 1 7 com 2 9 vai conferindo aí beleza então esse foi o resultado da enquete no primeiro caso agora pra razão pra razão a razão era de 5 sétimos pra razão passar de 3 pra 1 né? quantas pessoas que votaram no prato doce deveriam trocar né? de escolha deveriam trocar de opinião é isso que ele está perguntando pra gente então pra razão passar a ser essa daqui quantas pessoas deveriam mudar de opinião em relação ao prato doce? é o que vamos descobrir agora vou colocar aqui até de outra cor prato doce no primeiro caso tivemos ali 98 né? pessoas escolheram o prato doce agora vamos ver a segunda situação quantas pessoas iriam escolher o prato doce? vamos lá salgado está para doce assim como 3 está para 1 a razão agora é outra questão de razão coloco o k que vem a solução regra do cadinho não é isso? toda questão de razão você vai fazer isso você vai usar sempre a constante então salgado salgado seria igual a 3k e doce seria igual a k então somando esses caras isso aí tem que dar tem que dar quanto? 1 6 8 4k igual a 1 68 1 1 68 dividido por 4 vai dar 42 não é isso? a gente já fez até essa quantia ali numa simplificação então salgado o doce 3 vezes 42 que vai dar 126 e o doce seria igual a k ou seja o doce seria igual a 42 perfeito agora vamos voltar ali na questão voltamos na questão dentre aqueles que votaram por prato doce o número de pessoas que deveriam trocar a sua escolha para que a razão passasse a ser de 3 para 1 aí eu vou diminuir né 98 menos 42 isso aí vai dar quanto? 56 né? então 56 pessoas mudaram de opinião ou seja 56 pessoas passaram a escolher o que? o prato salgado e é verdade ó 70 mais 56 vai dar quanto? 126 então pessoal a resposta é o quanto? quanto é a resposta? 56 gabarito letra A aprovado no meu concurso legal? então pessoal questãozinha de razão coloca o K que vem a solução escreve aí no bate-papo escreve aí questão de razão coloca o K que vem a solução simbora para mais uma questãozinha do nosso aulão vamos lá e aí vocês estão gostando? a galera tá curtindo aí o aulão deixa o seu gostei aí pessoal deixa o seu gostei e claro né? você que tá chegando agora baixe o material da aula não deixe de baixar o material da aula beleza? não deixe de baixar o material da aula simbora olha aí questãozinha de porcentagem né? porcentagem com certeza é um tema certeiro né? cai em todo concurso três sócios repartiram o lucro mensal da empresa da seguinte forma Jorge Jorge ficou com quarenta por cento do total Marcos ficou com oitenta por cento da quantia de Jorge opa D da do multiplicou repete aí na sua casa D da do multiplicou então pra achar o percentual de Marcos eu tenho que fazer uma continha ó oitenta por cento da quantia de Jorge ou seja oitenta por cento de quanto? de quarenta método MPP anota aí caneta e papel na mão multiplica tudo e volta duas casas adquiri-quiri-corococó com a questão não é simples por isso que você erra porcentagem você fica trocando muita ideia com a questão é simples tá? multiplicação de duas porcentagens tá? esse método esse macete ele só se aplica de dois em dois tá? você só pode aplicar de dois em dois ah se for em três aplica em dois pega o resultado né? aplica com os dois primeiros pega o resultado e aplica com o terceiro sem drama legal? sem ficar moscando aí sem ficar trocando ideia com a questão porque é fácil através do método fica fácil então olha como você quebra rapidamente a questão multiplica tudo e volta duas casas como se fosse né? oitenta e quarenta pensa assim então oitenta vezes quarenta vai dar quanto? oitenta vezes quarenta vai dar três e duzentos voltando duas casas vai dar quanto? trinta e dois porcento acabou multiplica tudo e volta duas casas então qual é o valor do Marcos? trinta e dois porcento multiplica tudo e volta duas casas beleza e Lucas ficou com quarenta e dois mil perdão e Lucas ficou com quatro e duzentos aí a perguntinha qual foi o lucro da empresa? moleza porque eu vou somar aqui ó tudo o total é cem porcento Jorge ficou com quarenta e Marcos com trinta e dois quarenta mais trinta e dois setenta e dois setenta e dois pra cem falta quanto? vinte e oito então a parte percentual do Lucas do prêmio do lucro foi quanto? vinte e oito porcento aí eu quebro a questão por quê? vinte e oito porcento corresponde a quanto? a quatro e duzentos e cem porcento que é o total do lucro que é o que ele quer saber vai tá pra quanto? pra x acabou cruzou ó multiplicou vai ficar vinte e oito x igual a quatro e duzentos vezes cem tudo lindo aí o aluno tem que ser malandro isso tudo dividido por vinte e oito só que quem é o vinte e oito? eu vou sempre abrir o número quem é o vinte e oito? vinte e oito? vinte e oito? é a mesma coisa que quatro vezes sete aí o aluno tem que ter essa visãozinha além do alcance pô, quem é o vinte e oito? abriu quem é o vinte e oito? abriu é quatro vezes sete abre o número aí eu vou passar o facão pô, pô quatro por sete vai dar quanto? seiscentos cem dividido por quatro pô, pô cem dividido por quatro vai dar vinte e cinco não é isso? vai dar vinte e cinco seis vezes vinte e cinco é cento e cinquenta seis vezes vinte e cinco dá cento e cinquenta logo seiscentos vezes vinte e cinco vai dar quinze mil lindo qual é a opção correta? letra D de dado legal? mais uma dica MPP mais uma questãozinha mais uma dica matadora que com certeza vai te ajudar na hora da prova hoje você perde o medo da matemática vou tomar uma aguinha aqui e vamos para mais um tema, né? mais um tópico mais um assunto que cai opa meu Deus é o inimigo apagador tá desmoronando aqui é o inimigo agindo tá repreendido vamos lá vamos lá vamos lá tem que segurar isso aqui direitinho pra não cair beleza? vamos lá vamos lá sujando a mão mas eu tô aqui ó firme tô aqui na rocha firme vamos lá considerando os algarismos um, dois, três, cinco, sete e nove quantos números ó quantos números pares podemos formar com cinco algarismos diferentes então cara falou em formação de números falou em senhas falou em códigos placas de automóveis ou seja formações numéricas onde a ordem importa cara isso aí é princípio fundamental da contagem isso aí é o PFC né? como é que a gente resolve esse tipo de questão? resolvemos de uma forma muito simples nós apenas multiplicamos as possibilidades princípio da contagem multiplicamos as possibilidades então vai gerar em cada etapa da questão uma determinada possibilidade e no final pra gente achar o número de maneiras é só a gente multiplicar é muito simples então falou em formação numérica falou em PFC o que que é PFC? princípio fundamental da contagem repete aí na sua casa né? falou em formação numérica falou em que? em PFC o que que significa PFC? princípio fundamental da contagem e o que que é o princípio fundamental da contagem? é um princípio multiplicativo agora eu tô te dando autoridade pra tu tirar uma onda é um princípio multiplicativo ó anota aí ó puti é um princípio multiplicativo né? onde multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema legal? anotado? coloca aí no bate-papo galera do Face do YouTube coloca aí né? onde multiplicamos olha a autoridade pra tu tirar uma onda onde multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema legal? vamos colocar agora no caderno no papel? então vamos lá pessoal considerando os algarismos quantos números pares podem se formar com 5 algarismos diferentes então eu tenho aqui 5 etapas eu tenho 5 posições vamos lá 1 2 3 4 5 aí como é que começa a brincadeira? começa com as restrições tem 2 tem que ser par tem que ser par né? e a outra os algarismos são o que? diferentes tem que ser par e os algarismos são o que? diferentes como é que você identifica o número par? é pelo final do número então o último algarismo tem que ser par dentro das opções cara só tem um cara que é par aqui que é o 2 então obrigatoriamente esse cara vai ter que estar aqui no final obrigatoriamente ele é o último algarismo porque para ser par só pode ser quem aqui no final? o 2 eu só posso usar o 2 e isso representa para mim uma possibilidade ou seja para essa posição aqui resumindo a história eu só posso usar um algarismo que é o 2 e ele representa para mim o que? uma possibilidade tá? cuidado esse 1 que eu estou colocando aqui embaixo não tem nada a ver com esse 1 tá? esse 1 aqui representa que para essa posição eu só tenho uma possibilidade que é exatamente o algarismo 2 legal? vamos lá? juntos? vamos entender isso daí? resolvi aqui essa situação agora para as outras posições eu posso usar qualquer um então vamos lá teoricamente teoricamente eu teria eu teria 6 possibilidades 1 2 3 4 5 6 então teoricamente para essa posição eu posso usar qualquer número qualquer número eu teria 6 possibilidades só que ele falou na questão que esse número tem algarismos diferentes então o 2 que eu já usei aqui no final ele não pode aparecer aqui na frente então para cá eu não tenho 6 né? eu já usei o 2 então para cá eu teria o que? 5 possibilidades aí vai vai no efeito dominó né? 5 aí você vai sempre diminuindo 1 5 para cá 4 para cá 3 e para cá quanto? 2 o princípio é multiplicativo então eu multiplico né? eu multiplico as possibilidades 5 vezes 4 20 20 vezes 3 20 vezes 3 60 e 60 vezes 2 120 então olhando ali as opções qual seria o nosso gabarito? letra bravo beleza? show de bola? sensacional ah Marcão por que você não multiplicou por 2? porque o 2 não é possibilidade né? o 2 já é o algarismo dessa posição cuidado tem o algarismo né? tem o número da posição e tem a possibilidade tá? nós multiplicamos as possibilidades cuidado para você não se confundir beleza? então a resposta seria o que pessoal? 120 beleza? simbora para a nossa próxima questão vamos lá e esse apagador aqui mandrake né? o inimigo tá agindo aqui direto simbora Marcão simbora uma questãozinha também que sempre cai pessoal é conjunto junto junto com probabilidade cara sempre cai uma dança então vamos lá em um censo realizado numa cidade em que são consumidos somente os sabonetes na marca x y z verifica-se que aí tá aqui né? os dados da questão aí eu vou passar aqui só para saber a pergunta então escolhendo-se aleatoriamente um elemento dessa população a probabilidade dele consumir uma e somente uma marca de sabonete é igual ou seja apenas uma marca né? isso é importante mas vamos lá pessoal para a gente montar aqui o nosso diagrama né? montar aqui os conjuntos eu preciso da interseção dos três aí tem uma formulazinha anota aí que é importante a união b união c é igual a número de elementos de a mais número de elementos de b mais número de elementos de c menos i2 mais i3 que que seria i2 e o que que seria i3 i2 é a interseção dois a dois né? que seriam esses caras aqui ó y z x z e x y que que seria i3 i3 é a interseção dos três é o que eu preciso para montar os conjuntos né? o diagrama né? para montar o diagrama eu preciso desse cara aqui então vamos lá como tá falando de porcentagem né? a união ela vale sempre quanto? 100% beleza número de elementos de a né? aqui é x y z a b e c é como se fosse a mesma coisa então a seria o x que é 40 mais o b que é 40 mais o c que é 47 menos i2 aí eu vou somar aqui ó as interseções dois a dois já tá aqui ó 15 mais 5 20 20 mais 10 30 isso mais i3 beleza fazendo essa continha eu vou achar né? vai ficar aqui 100 igual 40 mais 40 80 80 mais 47 127 é isso? menos 30 mais i3 100 vai ser igual 127 menos 30 vai dar 97 mais i3 mais i3 não é isso? exatamente isso joguei o 97 pro outro lado 100 menos 97 vai dar 3 então i3 vale quanto? 3% aí eu já vou montar aqui o diagrama né? conjunto x conjunto y conjunto z então tá aqui a interseção dos três ó 3% aí eu começo a brincadeira vamos lá qualquer elemento da população consome pelo menos uma das marcas ou seja não vai ter ninguém do lado de fora 10% y e z aí eu vou olhar aqui ó y e z 10% seria isso tudo aqui ó só que eu já tenho 3 aqui então 10 menos 3 vai dar quanto? 7 beleza é tudo no desenho ó 5 x e z ó x e z ó seria isso tudo aqui ó seria toda a interseção 5% só que eu já tenho 3 aqui 5 menos 3 vai dar 2 perfeito 15% x e y ó 15% x e y seria isso tudo aqui só que você já tá vendo que tem 3 ó então 15 menos 3 vai dar quanto? 12 12 completei as interseções agora vamos lá 47 consome o z ó já tem gente na tua festa ó 47 é isso tudo aqui só que já tem gente aqui então vou somar 7 mais 3 10 10 mais 2 12 12 para 47 47 12 para 47 35 35 40 o y ó 40 o y pensa numa festa ó você tem 40 convites só que já tem gente ali na tua festa né? passou no concurso ó ó os penetras né? você tem 40 convites ó quantas pessoas tem aqui ó 12 com 3 15 15 com 7 22 não é isso? 22 22 para 40 22 para 40 18 né? 22 para 40 18 o x também tem 40 ó já tem gente na tua festa ó 12 15 15 15 com 2 17 17 para 40 23 né? 23 né? aí o que que ele perguntou? vamos lá que eu já esqueci o que que ele perguntou? pra gente matar a questão deixa eu apagar aqui vamos lá então então descosta então escolhendo aleatoriamente um elemento dessa população a probabilidade dele consumir uma e somente uma marca ou seja apenas uma marca seria essa galera aqui ó que eu pintei aí é só a gente somar ó apenas uma marca vai ser 23 mais 35 mais 18 5 com 3 8 8 mais 8 16 vão 1 2 com 1 3 3 mais 3 6 6 com 1 7 77% qual é o nosso gabarito? letra E de eu vou passar no meu concurso gostaram pessoal? essa foi a nossa última questãozinha infelizmente foi a última então eu peço um minutinho da sua atenção pra gente trocar aquela ideia né? se você chegou até aqui é porque você tá interessado e com certeza você quer passar no seu concurso e eu vou te dar o caminho agora né? se você quer ficar safo né? ser aquele cara safo desenrolado quebrar todas essas questões e mais algumas né? quer aprender realmente todos esses macetes e outros né? cara a solução tá aqui nosso módulo completo de matemática o link tá aqui na descrição do vídeo só que agora também estamos colocando no material esse é o link da página do nosso curso né? lá você vai ver lá todas as informações tem uma aula gratuita tem aqui o nosso whatsapp né? a nossa central de atendimento né? tem as nossas redes sociais cara não fique com dúvida Marcão quero perguntar eu quero cara vai lá entre em contato com a gente que vamos esclarecer todas as suas dúvidas com o maior carinho sobre o nosso módulo completo de matemática vou falar aqui né? rapidamente sobre ele o nosso curso vamos lá consiste de um módulo né? de um módulo de nivelamento né? onde nós recordamos toda aquela matemática básica né? voltamos lá na tia teteca né? recordar é viver né? então voltamos lá na matemática básica pagamos aquela dívida soma subtração potência frações né? divisibilidade cara a gente vai lá atrás beleza? temos um módulo de nivelamento temos um curso teórico né? com vários assuntos né? da matemática de vários editais de todo o Brasil né? esse é o próximo passo nivelamento depois o curso teórico nosso módulo teórico e por fim né? colocamos lá pra vocês aulões ao vivo que já caem direto na área do aluno né? então você tem aí essas três etapas que consistem em outras palavras né? em que consiste isso tudo Marcão? né? levando em consideração o método MPP qual o nosso lema? estudar revisar e praticar apenas siga o método não pule etapas nivelamento teórico com certeza vai surgir uma dúvida aí então essa dúvida que tá surgindo aí quando você tá estudando você vai anotando né? no final você vai revisar exatamente essas dúvidas essas dúvidas que ficaram aí é que você vai dar aquela revisada pra gerar aquela autoridade né? a gente vai sanar todas essas dúvidas vai gerar aquela autoridade aí você vai partir pra prática que são os aulões ao vivo né? ah Marcão é só isso? né? parou por aí? não colocamos também um bônus nesse curso né? quais seriam os bônus Marcão? vamos lá vinte simulados de matemática ó igual jogador vinte simulados simulados todos gravados já tá lá na área do aluno vinte simulados além dos aulões ao vivo que vai lá pra área do aluno você ainda tem vinte simulados gravados né? pra você treinar né? e mais uma apostila com quatrocentas e dez questões comentadas de matemática cara então pra prática cara você vai suar a camisa aí pra resolver isso tudo tem bastante exercícios aí pra vocês Marcão qual é o valor do meu investimento? se fôssemos cobrar por isso tudo tá aqui anotadinho no meu celular se fôssemos cobrar por isso tudo você pagaria quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos esse seria o valor né? o curso mais os bônus só que não cobramos isso né? tá lá arriscadinho o seu curso o valor do curso não é esse calma o valor do curso né? seu curso tá saindo por duzentos e nove reais e noventa centavos podendo parcelar o curso em até dez vezes sem juros né? o curso tá cinquenta e cinco por cento off né? essa é a jogada então pessoal esse é o seu investimento pra mudar a história da sua vida o link do curso tá aqui né? é só você clicar qualquer dúvida entre em contato com a gente aqui na descrição do vídeo colocamos novamente o link do curso né? mas você vai ler lá o curso sempre tem uma dúvida ou outra entre em contato com a gente né? através da nossa central de atendimento tem algum lugar aqui embaixo tem o nosso whatsapp né? vai falar com a gente né? e se você ah Marcon não gosta dessa coisa de whatsapp vai lá nas nossas redes sociais tá tudo aqui na descrição do vídeo beleza? show de bola? recadinho dado agora vamos a nossa mensagem né? sempre tem uma mensagem motivacional aqui pra vocês tá? vamos lá olha que bacana pessoal seja o construtor da sua própria oportunidade né? então pessoal não espere nada né? é igual quando a gente faz um favor pra alguém né? a gente faz uma gentileza favor não é uma gentileza cara não espere nada em troca faça de coração mas não espere nada em troca né? é igual na vida né? você pô tá ali na vida tá ah pô fiz isso eu quero que fulano também faça por mim né? mesma coisa aqui o exemplo né? você comprou o curso né? tô fazendo uma comparação com a vida né? você comprou o curso do matemática pra passar né? aí você caramba comprei o curso do matemática pra passar pô com certeza eu já passei na prova só porque eu comprei o curso pessoal não vai rolar tem que derramar tem que suar tem que suar antes de ficar bom vai ficar muito ruim vai ficar muito ruim você vai pensar em desistir você vai fazer besteira né? o inimigo vai agir você vai sair pra noitada você vai ver cara a vida vai te jogar no chão várias vezes isso é fato mas uma hora você vai definir uma hora você vai tomar uma atitude é tanta porrada que chega uma hora que a gente tem que tomar uma atitude e a atitude você vai tomar agora porque pessoal o sucesso é uma decisão pronto o sucesso é uma decisão e você decidiu hoje agora que você vai mudar a história da sua vida beleza? venha fazer parte da família MPP entre em contato com a gente que com certeza vamos procurar aí ajudá-los da melhor maneira possível beleza? deixa os comentários e vamos juntos nessa então se você vai fazer pretende fazer vários concursos faça apenas um investimento né? o módulo completo ele com certeza vai atender aí as suas necessidades pô Marcão quero fazer PM São Paulo PM Bahia PM Pernambuco então módulo completo porque você faz um único investimento para vários concursos fixou a ideia? qualquer dúvida entre em contato com a gente um forte abraço fique com Deus e matemática o que? para passar valeu pessoal fui tchau 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 tchau